Vocês já perceberam como dá menos serviço nadar a favor da maré? Pensar igual o que a maioria pensa, falar o que a maioria fala, agir como a maioria age. Qualquer um de nós é tragado num ou no outro momento da vida por esse impulso, digamos assim, de aceitação, de conformação, de pertencimento. Vem um pouco lá do nosso instinto de socialização em alguma medida e faz parte. Começa lá na juventude, quando a gente precisa ser aceito para se firmar entre os colegas, no grupinho, e aí de algum modo a gente se subjuga. O problema é que se apenas nadamos a favor da maré, mesmo depois de adultos, se apenas pensamos e agimos como a maioria pensa e age, nós abrimos mão de nós mesmos, do indivíduo. E eis que abrimos mão também de pensar com a nossa própria cabeça. Vamos virando um objeto, muitas vezes um mero ratinho de laboratório, uma espécie de bovino no rebanho da vida. Todos estão indo para lá, então é para lá que eu vou também, para ser percebido, para ter grupo. E até sem perceber, a gente acaba virando uma espécie de experimento social, refém do alheio, do outro, de um terceiro, de uma instituição. Mas a história da humanidade, e aqui é que vem o ponto, mostra quantas e quantas vezes a tal maioria, e às vezes até a ciência iluminista, os poderosos, os governos, as instituições, em algum momento todos estavam errados, ao menos em seus pressupostos morais e políticos, por exemplo. Grandes e grandes chacinas, genocídios da humanidade foram cometidos com uma aprovação prévia da maioria, até bem intencionada. Grandes erros, grandes abalos, grandes, grandiosíssimas injustiças foram cometidas. E querem saber uma? Nesse domingo, para quem é cristão, era domingo de Ramos. O evangelho conta que estavam presos Jesus e Barrabás, um prisioneiro famoso. E aí Pilatos, o governador que iria decidir qual iria condenar, meio contrariado de ver Jesus ali, porque ele sabia que a única motivação era inveja. Ele perguntou para o povo quem deveria crucificar. E o povo lá na base, insuflado pelos sábios, pediu para crucificar Jesus. A mulher de Pilatos, o governador, avisou, olha, não faz isso. No fundo, eles sabiam que Jesus era inocente. Mas os sábios, os sumos sacerdotes, os anciãos, vejam, as figuras respeitadas socialmente, convenceram a multidão do contrário. E então, o titubeante Pilatos titubeou, perguntou para o povo de novo, não deu, e eis que lavou as mãos, foi com a tal maioria. Amanada, dominada, manipulada, obediente, sem pensar com a sua cabeça, gritou, crucifica, crucifica. E o restante da história, vocês conhecem, nós vamos viver nessa Semana Santa. Mas vejam, vejam isso, vejam a importância disso. Jesus morreu por meio de uma manipulação, de uma omissão, de uma subjugação de indivíduos a um grupo, a tal maioria, ao sistema, aos pretensos sabichões da sociedade, às autoridades. Amigos, para finalizar, não, eu não estou propondo aqui uma insurreição, não, de modo algum. Apenas que tento refletir para que a gente não abra mão da capacidade e da independência de pensar com a nossa própria cabeça.